Meus filhos Meu Deus, eu tomei a hora que estes talentosos Que tal, mas este caminhão Que tal, que tal O rei Tudo bem doida Mas que dia cheia com o meu branco O que está em mal aqui? Olha, olha essa Mas a mulher, você Que diabo que calou é esse minha filha A esta, esta bebe Na hora da da bala A esta, esta bebe E aí família, tá começando mais vídeo aqui no canal E eu não tô sabendo nem mais gravar vídeo Eu apareço aqui no YouTube do Nada Sumo Quase mais um mês de novo Creio que é barba E é isso Família, tá um frio do cacete aqui em São Paulo E eu vou dizendo pra vocês Minha vida tá uma correria Por isso que tá descrito sair vídeo Mas eu não tô tão off assim na internet Me sigam no Instagram Você já me segue no Instagram? Arroba Edson Henrique OEP Vai lá me seguir Família, deixa eu explicar a Ansel Por que tá demorando tanto sair vídeo Eu abri um bar balada Que se chama Esquina 021 Ele fica em Taboão da Serra Rua Andradinha 240 Então já podem ir lá Podem ir em família na parte da tarde Sexta, sábado e domingo Porque vende espetinho Vende porções Tem um showzinho ao vivo de sertanejo Às vezes o pagode Ah, gostosinho E também tem minha baladinha Que é embaixo desse Esquina 021 É o Esquina Lounge Pra quem gosta Arrasta, arrasta Pepequinha Calma, calma Arrasta, arrasta É isso aí família O Andradinha 240 Sexta, sábado Na parte de baixo tem E na parte de cima tem Sexta, sábado e domingo E é isso aí Agora vamos pro que interessa Que é o que vocês gostam Internet Família, é o seguinte Eu mandei a Amanda vir aqui pra casa Pra dormir, passar os dias E ela tá vindo pra cá Com uma roupa super curtinha Eu convidei com ela Falei Amanda Vem com a roupinha bem curtinha Quando você chegar A gente vai tá gravando o vídeo Então vamos ver qual vai ser a reação da minha mãe Ao ver a Amandinha chegando como? Com os Thanos Grutio Então é isso aí Antes de começar esse vídeo Família Já mete o dando no gostei Eu quero 30 mil gostei nesse vídeo Que eu trago outro vídeo Assim que esse vídeo bater 30 mil gostei Eu já venho com outra trollagem Muito foda pra vocês Eu amo gravar vídeo pro YouTube Só que eu tô sem tempo E sem ideia Então já comenta aqui Alguma ideia de vídeo A ideia mais genial que vocês tiverem Vocês dão curtida aí Que eu vou tá olhando E respondendo todos os comentários de vocês E vou tá vindo gravar E quem mora em São Paulo Bota-se o bobo já Que faz 10 graus Tá um frio do cacete E eu de bermuda aqui ó Jogador cara Jogador Ó Ó É isso aí família Tamo junto Ou não tamo Dá um cheiro aqui Tchau Uau Tá, 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 tá 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 Tá esperando a visita Tá esperando a visita A visita já chegou Calma, mano Claro, filho Vai lá Antes que ela acorde o povo inteiro Vai Que bicha é doido Não Não Já tô entona Meu É É É Meu Deus, eu tomei Olha que você tá olhando Que bom Que bom Tudo bem doida Tudo bem doida Tudo bem doida Tudo bem doida Mas que dia A gente ia com o que vai tomar Ó A gente já tem bola Aqui ó A gente tá lá Parece a... Mas a mãe da você Você... No meio da rua No meio da rua Pegando Uber Assim Poxa Eu vim aqui em quartinho Mora de perto Mesmo assim Mas tu tá nua nua Hein, nega Que nua nua Vixe Tampando tudo Moleque Tampando tudo E a bunda ainda Levanta o pedacinho Não, não viste que tem Moleque Ele vai agora nessa sua fuça Tá boa Mas vai continuar Desse jeito mesmo Porque não é um caralho Não, mano Vai, vamos checar Não, vem lá pra mim já A gente vai entrar Senta aí Você tá... É esse que eu tenho É meu Senta lá O outro lá Amanda, você tá... E aí, encosta Amanda, parede lá Viu escura, meu Tu tá nua não Vou de short Nossa, só É short E aí pra baixo É shortinho E a sua mãe Deixa Meu Deus Para que minha mãe Deixa Mãe cria vergonha Idade, minha filha Não significa Que você mexa Sem filha, não Se a mãe precisa Olha o que você recebe Não, eu recebo Tá bonita Porque você gosta de cu Quanto Tu tá mostrando Mólo da bunda, mulher E olha o Uber, né Nunca viu o Uber Que tem só Nunca viu o Uber Que vence nem Tá mostrando muito Você vai me mandar uma barra Dá pra ver O quê? Não precisa nem abaixar, minha filha Eu tô vendo Até o outro É, tá desgraçado Dá pra ver, não Dá pra ver isso Dá pra ver, não Até a língua Dá pra ver, não Dá pra ver, não Deixa abaixa mais Não, tem que ficar com o cara Ai, caralho Até a língua Até seu cu, tu não tá a ver Língua? Língua, cara Ah, entendi Tá mal É sério, né? Por isso, não em casa Mãe, você não tá com frio, não, mano? Eu não sei Eu não tava com frio Porque hoje tava fechado Você é doida Acho que não foi Não, é sério Você tá muito curto Tá, é bravado Jura? Mas tá macho Ei, você é macho Mas eu tô Daqui a pouco Começa com o porra do pinto Subiando Amor de Deus Você acha que o negócio Deve ir subir comigo? É bom mesmo que não suja É sério É sério Sem contar os pés Que tá tudo pra fora Só tá pegando os biquinhos Ah, rasgou ele Você não sabe Tipo que costurar Por que tu não veio operada Mulher fazendo tri-stripe? Para de suação Suação, não Ué Titiabé Onde diabo tava isso, hein? Deixa ver hoje Onde tava isso? Hoje Onde tava isso? De quem é? Meu não Que que Foi, tu grutou aqui Eu não Não, você tá desse Se eu sonhar Quem você tá mexendo com isso? Não, velho O velho tá hoje Feche uma roupa Feche uma roupa É sério Aqui não é que eu vi ficar Não, não Eu me sei uma roupa Ei, agora Se a porra O negócio vai De jeito que você quer Muito Amor Ei Eles cheiram de parão Discutaram E aqui não é cabarela Você tem o que cuidar 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 Ah, já sei Que eu vou por Amante Essa é a saia Você é uma saia? O que? Você é uma embigueira De menino novo É, porra Assim, olha Eu acredito Oi, isso aí É de assim Nascida Amada Amada Isso aqui é uma embigueira Que a gente põe no embigueiro Das crianças De cair Ai, embigueira, velho É saia Essa doida tem roupa Eu tô vendo a roupa Que eu trouxe Que roupa? Ela trouxe uma de frio Eu vou arrumar uma Pra tu Ai, gente Eu vou arrumar uma Pra você Eu não trouxe Shime ou shorts Eu trouxe Eu não trouxe esse Que é uma Fala, nossa senhora Não, meca Ela não tem roupa Fala Festa aí Meu Deus Olha isso Amada Você tá postando Eu tô guardando Eu tô guardando Eu tô guardando Cara, tu tá aqui Tá, viu Amor, você tá namorando De vir pra casa Tá, tá um fedor De furico Do cara Amor, você tá? Amor, não tá Amor, não tá? Amor, não, namora Gente Que amarrou? Tô falando Para de ser o ralvo Eita Amor Deve uma área Amada Amada, vai de uma hora Mãe, dá uma moça Muito 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 Cheira aí, mãe Tá pobre Minha menina Tá suja De uma pergunta Que merda Só dá uma moça Segura dela, assim Cheiro de sedado Cheiro de um sujo Isso aí é da moça Isso aí é da moça É da moça Ah, cheiro Ah, cheiro Ah, cheiro Ah, cheiro Tá, cheiro Cheiro de um sujo Caralho Pô Jesus Que respeito Por isso que ela desce Acabou na Acabou na Acabou na Acabou na Tem que esse t-shirt Tá sujo Que nós tivéssemos De tirar Tá sujo Isso aí não tá sujo Isso é da moça Isso é da moça Não, é caldo de morango Do... Ah, tá Tá, explicadinha Não, é assim Tá, bota Chorroco, pô Se tu não tiver Eu tenho É da zara É da zara Me fudendo, mas Meu Deus Amor, tu me respeita Amor, pô Ah, se você fosse Minha filha Tu apanhava Era três furrando Com eu Pra desistar No canto de noite Viu Eu tô de short, pô Isso não é short É lógico que é, ó Tá vendo? Uma cueca box Ah, short Isso é uma cueca box, minha filha Eu vou pegar o novo Um batom Pega lá, não Mostra o que é O que é o robo de verdade Aqui, ó Esse vestido Aqui, ó Não, é Isso é uma camiseta Vestido Que a gente Quando é grande Fala camiseta Porque o moça É só ele Como é que elas Camoseta aí Tu gosta mesmo De ir de andar Assim, essa Ô, você sabe Que o povo na rua Se mexer com você Vai te desejar E você não pode dizer nada Porque você tá mostrando Vai me desejar por quê? Porque você tá mostrando Mas o meu corpo E as regras Que isso é Então pronto Eu vou mesmo Nesse vestido Com o banhezinho Nossa, uma presa mesmo Tá tirando o cara Para Maruco Tá vendo? O vestido Ela levanta, Kiki E ela gosta de mostrar Ela vai ficar um pouquinho mais curta Ai, a sua banda Levanta, mulher É isso que é Mano, a conexão tá grande Mas não pode Mas a sua bunda já é grande E ela levanta o vestido Você fica nua Minha moça, senhora Deu um pé Deu um metros Tá desgando Três quilos Gente, anda assim Na hora que você abaixou assim Eu vi E tem por uma fralda Você tem um fraldão? Parece uma fralda Parece um fraldão É cruz Porque é giriátrico Não é giriátrico? Olha Meu, meu O meu brinquedo é pequeno, filho É bem pequenininho Olha a mamãe O papai é tambor Ela vai botar a mamãe Aqui, ó Então Vai com a banhe Com o vestido Esse vestido Mas é o vestido Isso aqui é vestido Parece um guardanapo Minha mãe Da vizinha Tem nadinha Aê Aê Isso Antes de tomar banho Vai ficar fedendo Não tem uma alegria Não, amada Não é fazer não, mulher Agora melhorou Como é sexo assim Vai, amada Vai tomar banho Vai ver meu vestido Fala, minha nossa senhora Não, mas faz isso aí É só o braço É só o braço É só o braço da mãe É o braço da bunda É a 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 bunda Vai com essa bunda nua Vai pensando assim Vai É a bunda Assim, ó Meu Deus Eu não tenho Eu não tenho Fala que eu tenho Só treme a bunda Eu só meti as costas Vai pra lá Você pode apagar Você não é doido Você não é doido Pague Pague mesmo Você acabou comigo Até que eu tava fedida Dentro você tá mesmo Eu tô mentira, gente Mas se a bermuda tá fedida Tá, filha A bermuda e ela Mas isso não é vídeo, não Vocês são doidos É verdade Vai comer as unhas Vai tomar um banho Vai com esse vestido aqui Porque essa aí tá Olha o cheiro de De pica Mãe, você acha que essa gatinha Que ela chegou aí É do quê? De quem? A gente tava namorando E veio direto pra cá Fedendo Credo Vai tomar banho Vai, vai Vou, eu vou Vai mesmo Só que eles tão fazendo Tomar banho Obrigada Isso, vai agora Tô cheirada É, Mari Até eu fui me cheirar agora Pra saber se Meu Deus, tô mentidinha E é isso aí, família Me já ficando por aqui Me ajudando no gostei O que que ela fez? Passou o dedo no brinquedo Passou no desagarrar Credo Eu vou engravidar Vai pra lá É isso aí, família Mete o dedo no gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tamo junto Anotando É nóis Como o tempo Não deu nariz Ai, gente Passando mal Sai daqui Nem f*** Não confio no seu É, não passei não Catigree Xibiu Ela vai de uma banca Comenta aí Comenta aí, gente Amanda, Catigree É de Xibiu Não, fala isso não Não, essa bichinha Ela é doidinha Mas eu tô Eu tô que gostando Mas vai de uma banca Seu rapaz Nós estamos juntos Anotando Tato 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 Tchau.